Vamos lá, Mila. A gente vai falar sobre a descriminalização da maconha. A gente tem o Supremo Tribunal Federal retomando o julgamento que pode descriminalizar o porte de drogas no país, que começou há oito anos aqui no Brasil. A gente sabe que esse é um tema que foi usado muito durante as eleições, sempre é quem é contra, quem é a favor. Fato é que não foi por falta de tempo, mas o Brasil não conseguiu ainda diferenciar o que é porte, o que é tráfico, o que é porte para o uso pessoal. E a gente queria te ouvir também sobre como funciona isso nos Estados Unidos, que a gente sabe que é um debate amplo em todos os países, de uma maneira geral, e como você está em Portugal, que você contasse também como é que funciona em Portugal e nos Estados Unidos. Pois é, Vivi, acho ótimo você falar disso como um debate amplo, é um debate complexo mesmo. Primeiro que a gente tem que se perguntar, a gente está falando de quê? De descriminalizar a posse, mas e a venda? Quem pode vender? Pode plantar? Pode plantar para o próprio consumo? Tem que pagar imposto como medicamento, como bebida alcoólica, como produto natural? Aliás, uso medicinal pode? Enfim, são várias perguntas que essa discussão desperta. O que o Supremo no Brasil discute agora é a descriminalização para uso pessoal. E para isso fica uma questão central, o que é consumo pessoal? Hoje, nos Estados Unidos, 23 estados legalizaram esse uso recreativo, 33 legalizaram o uso medicinal. E quanto é o uso recreativo? Varia de um estado para o outro. Em Nova Iorque, 3 ounces de maconha, dá aí mais ou menos 28, ou 24 gramas de concentrado de maconha. O Instituto Igarapé do Brasil fez uma pesquisa, um levantamento grande, trouxe algumas sugestões, um documento com vários cenários diferentes. O primeiro impõe um limite, aí sugere um limite para usuários que ficariam em 25 gramas, mas aí já tem um outro com 40 gramas, outro com 100 gramas. Então, esse é o desafio do STF. Em Nova Iorque, quando eles regulamentaram, regulamentaram também a venda. Então, você pode ir a lojinhas que estão em toda a parte da cidade, pode comprar. A loucura que nos Estados Unidos, a lei federal ainda é de tolerância zero. Teve o Ato de Agricultura de 2014, que permite que universidades, centros de pesquisa façam estudo sobre o potencial industrial da erva. Teve, em 2018, o Ham Farming Act, era o nome, que foi aprovado para autorizar a plantação de maconha, mas o consumo, em nível federal, continua sendo crítico. Parece uma loucura, mas vou dar um exemplo para a gente tentar entender melhor. Por exemplo, alguém que não é cidadão americano. Então, um brasileiro está em Nova Iorque, quer um dia, quem sabe, se tornar cidadão americano, e é usuário de maconha, pretende ser cidadão. E essas pessoas morrem de medo, porque se elas consumirem, comprarem a droga, ela fica registrada na loja com o nome dessa pessoa. Então, ela pode estar cometendo crime federal. Fica aquela dúvida, será que o governo federal vai entender como crime? Se aqui dentro do Estado eu posso estar fazendo isso? Enfim, é uma discussão ampla. Nesse momento, deputados apresentaram um projeto, ele está sendo discutido, chama Prepare, que é justamente para se preparar para essa discussão. Mas um fato importante, eu acho, é o entendimento, uma virada aí no entendimento do que é o usuário. Uma tentativa de tirar o estigma, que talvez seja o mais difícil. Eu tirei uma foto outro dia em Nova Iorque, eu estava com meu filho no futebol, e vi um kit no banheiro do parque para emergência. E eu confesso que quando eu vi aquele kit ali, é uma droga que é usada aqui, aí estão vendo a foto aí, que é usada para uma emergência de overdose de droga, especialmente opióides. Eu confesso que quando eu vi, a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, será que esse é um parque perigoso? Eu estou aqui num lugar, meu filho veio jogar futebol, estou num parque perigoso. Olha eu estigmatizando, que coisa impressionante. A gente luta contra isso e ainda faz isso. A ideia, então, é romper com isso e pensar. Que mesmo no consumo de drogas mais pesadas, o usuário é alguém que faz ou uso recreativo, ou alguém que precisa de ajuda, e não um criminoso. As pesquisas, inclusive, mais recentes, indicam que nos estados onde a canábis foi legalizada, onde a maconha foi legalizada, as mortes por consumo de opióides caíram bastante. Então, esse é o cenário nos Estados Unidos, Vivi. E aí, em Portugal, é interessante, porque é a experiência que é utilizada como referência no mundo inteiro. E eu já tive a chance de conversar com José Sócrates longamente sobre isso. José Sócrates foi primeiro-ministro de Portugal. E, resumindo, no final da conversa, mas vem cá, aumentou o uso de maconha? Porque é curioso, porque é uma zona meio nebulosa ali, e propositalmente foi descriminalizado, mas não foi liberado. Então, ficou uma coisa, você não podia mais prender, você não podia mais processar as pessoas, porque não era mais um crime, isso que é descriminalizar. Eu falei, e aí, mais gente passou a usar? Eu falei, não, mas também não foi menos gente que passou a usar. Aí, pô, então não adiantou pra nada? Como assim não adiantou? Você não tem noção no sistema de justiça, no judiciário, como isso desafogou os processos. Tinha uma multidão de processos que não tem mais lá, e tudo passou a andar mais rápido. Outra coisa, o custo, que é você processar todos esses processos, você conseguir fazer todos eles tramitarem na justiça, julgar, etc. Todo esse custo deixou de existir. As prisões, a quantidade de pessoas que você não precisa mais prender, não precisa mandar pra universidade do crime, não precisa gastar dinheiro público com elas, porque elas fumaram um cigarro de maconha. Gente, é o seguinte, todo mundo sabe que a maconha, daqui a 50 anos, se a gente entrar numa máquina do tempo e voltar, daqui a 50 anos, a maconha vai ser algo, poxa, legalizado, as pessoas vão estar usando, isso vai estar não só controlado, mas vai ser uma super indústria, e os países vão disputar pra poder fazer propaganda. A indústria de medicamentos vai usar pra caramba. A gente sabe que vai parar lá. Agora, a transição, ela é super difícil. Por quê? Porque a gente tá falando de tabu. A gente tá falando de uma questão moral. Mas, pô, ah, Eduardo, mas você tá falando isso, mas é droga, faz mal. Então vamos falar de álcool. Vamos falar de álcool. Quantas, a maior causa de mortes do mundo, qual é? Mortes evitáveis, que a gente chama. Tabagismo. A segunda, a segunda. Alcoolismo. Os dois são absolutamente liberados. O tabagismo, você ainda tem um lance que não pode fazer algumas propagandas. Mas, álcool, que faz muito pior do que maconha, os efeitos do álcool, é propaganda de tudo que é canal de televisão, de manhã, criança, tudo assistindo, no meio do jogo de futebol. Então a gente tá falando de um negócio medicinal, que tem um poder enorme, que tem um poder econômico também muito grande, e que vai ser aprovado. Esse caminho, que a gente tem que tentar fazer da melhor maneira possível, né? E na minha opinião, pra extrair o que isso tem de melhor, porque pode vir muita coisa boa daí, inclusive medicinal. Eu uso CBD. CBD é o canabidiol, o óleo de canabidiol. Não é o THC, que é o que dá aquela alteração no estado da consciência. Mas o CBD é o negócio que te baixa a bola da ansiedade. Num médico, fui, me consultei com o médico, ele fez todos os exames, pediu um monte de coisa, me receitou e me ajuda a dormir. É melhor do que o Zolpidem, que eu passei a tomar, pô, três anos tomando o Zolpidem. É o tal do Stilnox. É esse que a deputada, na época, como é que é o nome, que deixou de ser deputada agora, a Lourinha, que era apoiadora do Bolsonaro, já vou lembrar o nome dela. Joyce Hasselman. Joyce Hasselman. Joyce Hasselman, isso. Ela, quando apareceu que ela caiu e falaram que ela tinha sido agredida, falou, não, eu desmaiei por causa da questão do Zolpidem. E tem um monte de gente que tem efeitos colaterais enormes. Agora, se frontal pode, se os opioides podem, que vem do ópio, o nome já diz. Se pôr o Zolpidem, pode. Por que você não pode ter de uma erva um negócio que não tem efeito colateral e o canabidiol não vicia, o que vicia é o THC? A gente vai chegar lá. Agora, como que vai chegar, depende de como a gente vai conseguir enfrentar esse tabu. Pois é, Edu. Aqui em Portugal, essa discussão começou muito tempo atrás. A maconha foi descriminalizada em 2001. Ou seja, o Estado passou a tratar dependentes como pessoas que precisam de ajuda médica. Eles falavam muito na época, você deve lembrar, trocar punição por tratamento. Houve até uma proposta de fazer um referendo. O Antônio Guterres era a liderança na época, hoje está aí a liderança das Nações Unidas, rejeitou a proposta, falou que não precisa de referendo, os consumidores não devem ser punidos. Mas a gente está falando de posse e de consumo. Então aqui é 25 gramas de flor, 2,5 de canábis, 5 de achixe e acho que 2,5 desse óleo de canábis que você mencionou aí. Mas se esses números forem excedidos, aí sim passa a ser considerado crime, pode ser interpretado como tráfico de drogas, inclusive. Mas a venda não é liberada, não pode plantar. E essa discussão está pegando fogo aqui em Portugal nesse momento. Então aqueles coffee shops que o pessoal fala em Amsterdã, em Amsterdã aliás é outro mito também, que todo mundo acha que pode tudo em qualquer lugar. Não, tem locais em que o consumo é licenciado, todo o resto é ilegal. Então você está todo mundo caminhando, engatinhando nessa discussão. Aqui não tem a lojinha, não pode plantar. A discussão nesse momento é vamos discutir, vamos falar sobre a importância da venda agora. A gente tem que fazer alguma coisa em relação à venda. E aí quem vai controlar? O preço. Tem um bloco que acha que é o Estado que tem que controlar o preço. Tem um outro bloco, a iniciativa liberal, que fala, não, tem que ser mercado livre, o mercado vai se controlar sozinho. A taxação, quais são os impostos que a gente vai cobrar em relação ao consumo? Como você disse, é uma indústria gigantesca que pode não apenas tirar essas despesas do Estado, como trazer recursos para o Estado a partir da taxação desse produto. Agora, Edu, eu adicionaria ainda uma coisa a esse seu comentário que é tão preciso em relação ao problema do encarcelamento. As pessoas atingidas são desproporcionalmente, como em vários outros crimes, pessoas negras que estão presas por porte de pequeníssimas quantidades de maconha. Então, é preciso e é urgente trazer essa discussão à tona. E realmente, é obrigação, é a função do Supremo definir o que é o consumo e o que pode ser autorizado e o que não pode. Não pode mais ficar essa questão em aberto que cabe a um juiz pensar hum, peraí, isso aqui qualifica como consumo, isso aqui não. É preciso que isso seja regulado da maneira correta.